Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar a tag Disney e se você quer ver, é só vir comigo! Então, essa tag tem 10 perguntas e eu vou responder elas para vocês. Então, vamos às perguntinhas. Primeira pergunta. Qual é o seu filme favorito da Disney? Descendentes e eu acho que Malé. Próxima pergunta. Quem é o seu herói favorito e por quê? Eu acho que o herói, eu gosto muito dos Incríveis e por quê? Porque eles são demais, os poderes deles são muito legais. A mulher se instica, o filho pequeno, ele corre muito rápido e é muito legal, eu adoro esse filme. Três. Quem é o seu vilão favorito e por quê? Eu acho que é a Malévola, eu adoro a Malévola. No filme que ela fez, que era em Pessoas Reais, era um dia linda de origem, já porque ela era uma ótima atriz e ela é linda. O filme ficou muito real também e porque a Malévola tem um motivo para ser mal. Não sei, eu gosto muito do filme, não sei por quê. Quatro. Um filme da Disney que merecia mais destaque. Eu acho que Valente, não tem muito destaque esse filme, mas tem uma história bem legal. E eu acho que o Cinderela com Pessoas. É um filme que fez sucesso, mas merecia mais, eu acho. Cinco. Uma cena de qualquer filme da Disney que você gostaria de experimentar. Eu acho que no filme da Aladdin, que eles estão voando no tapete, eu gosto... Eu gosto não, porque eu nunca fiz, mas eu gostaria muito de voar no tapete, né? Florezinho caiu. E também a do Frozen, quando a Elsa começa a lançar seus poderes e é muito legal. Próxima pergunta. Qual é a sua música favorita da Disney? Eu acho que é Let It Go. Sei lá. E Core, de Descendentes. Qual é... Que tipo de filme você prefere? Animação 2D ou 3D? Se for animação de desenho animado, eu prefiro 3D. E se for em Pessoas, eu prefiro 2D. Oito. Qual foi seu primeiro filme da Disney? Eu acho que foi Aurora, Cinderela, Bruna de Neve. Um desses, sim. Nove. Qual é a sua frase ou citação favorita da Disney? Dreams come true. Quer dizer, sonhos viram realidade ou alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Sonhos podem se tornar realidade. Eu acho. Dez. Algum filme da Disney já assustou você quando pequeno? Ou quando menor, né? Eu tinha medo daquela... Eu gostava muito de Bruna de Neve, mas aquela bruxa eu ficava meio cabreira, assim. Tipo, eu meio... Não. Pela cara lá. Enfim, eu tinha um pouco de medo dela. Então, meninas. Esse foi o vídeo. Foi a TV Disney. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo. Aproveita de se inscrever no meu canal. Também aqui embaixo. Segue o meu Instagram, que é arroba maluoutman. E você pode compartilhar com seus amigos esse vídeo. Também, se você quiser. Então. Essa tag não pede pra eu pedir pra alguém fazer. Mas eu quero pedir pra minha amiga Catarina Boton pra ela fazer essa tag. Que eu acho que vai ficar bem legal. Então, um beijo. E até o próximo vídeo.